Informação da Notícia Na palma da sua mão Começa agora na Guardiã da Notícia Coliseu da Guardiã Coliseu da Guardiã Guarulhos Oferecimento Ivalence A sua conexão Muito bem, são 13 horas e 15 minutos Horário de Brasília Sejam todos muito bem-vindos A Guardiã da Notícia.com A maior rádio digital com jornalismo regional Do estado de São Paulo Agora é hora do almoço E olha, vou conversar com o candidato à eleição Ele que foi para o segundo turno, o prefeito Guti Do PSD, vai falar para a gente das expectativas Então, desses próximos 11 dias Boa tarde, prefeito Boa tarde, Gabi Boa tarde, eu estou aqui no Guardiã da Notícia É um prazer falar com vocês aqui Estou a hora de falar Discutir o processo eleitoral Nesses próximos 12 dias Prefeito, a senhora esperava ir para o segundo turno Ou achou que essa eleição poderia ser resolvida no primeiro Comparar o primeiro turno Também, agora, deste pleito A gente aumentou bem Saiu de 208 mil votos Para 260 mil votos Logo no primeiro turno Então, muita gratidão mesmo Agradeço ao Guarulhense Que está escolhendo a gente A gente venceu o primeiro turno E, se Deus permitir Com a tua ajuda Com a ajuda do Guarulhense A gente vai vencer o segundo turno Para continuar a reconstrução Que a gente tanto precisa da nossa cidade Para o candidato, como é que vai ser a estratégia No segundo turno? Já existem alianças com os outros partidos Que perderam a disputa? Ah, não O que a gente quer é o Guarulhense Que a gente quer O próximo turno De 2000 Eu venci a situação Guarulhense Para a primeira democracia É impossível você vencer A gente poder A democracia Administrativa Sem aliança A gente vive Do Estado Ao qual você tem a desvalisão Para governar Governar Ontem Um candidato Que não foi Para o segundo turno Eduardo Barreto Se declarou Declarou a nossa Parece que já tem Declaração também Ao PT Enfim Então O Eduardo Barreto Vai entrar E a gente fica feliz Sabe E sempre Dessa forma As pessoas Escolhendo a gente Porque sabe Que a gente O melhor projeto A gente Não resulta Nenhum tipo de apoio Que seja um apoio Conduzente Com as nossas ideias Que seja um apoio Benéfico Para Guarulhos O outro candidato Seu adversário Já foi prefeito da cidade Você vai para a sua eleição O que 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 difere o seu projeto Ser melhor do que o do PT Bom Primeiro A gente sabe Qual o fim Que deu o PT Não só Em Guarulhos Mas no Brasil A gente sabe Todo o rolo Que esse processo Tem dado E aqui a garantia Que eu digo a vocês Que eu posso garantir Que difere a gente É que a gente vai trabalhar Cada vez mais Com transparência Com correição Fazendo a coisa Como se recuperando Com correição Destruindo Se recuperando Com correição Desde a sociedade O maior tipo De todas as cidades Do estado Mercatamente falando Por habitante Foi Eu recebi lá em 2017 Mais de 7 bilhões 7 bilhões 7 bilhões O que a gente quer continuar Reconstruindo O que a gente quer continuar Fazendo Deixar a cidade Muito mais Organizada Não só financeiramente Mas a sua estrutura Dar melhor Qualidade Então O Guarulhense Sabe Que a gente tem Essa condição Pessoal A equipe Guarulhos Tem essa plena convicção Que a gente está fazendo A reconstrução Então O que vocês podem esperar A gente Neste segundo turno Uma campanha limpa Uma campanha justa Uma campanha de ideias Positivas Comparando Projetos Não vai ter Baixaria Jamais Sabe De um outro lado Também tem os irmãos E o outro Tem família Então É ideia É o que a gente vai fazer E falando em ideias Prefeito Em relação à saúde Que é o que a gente Mais ouve falar aqui Que Guarulhos Precisa avançar E melhorar O que você pretende Fazer então Caso seja reeleito Eu nem falava Tudo passado Chegou O Guarulhos Como eu disse Só de medicamentos A gente devia Mais de 70 milhões Em medicamentos Graças a Deus A gente conseguiu Equalizar isso E essa falta De pagamentos Gerou aí Mais de 60% De desabastecimento De remédio Na nossa rede Hoje A gente normalizou Hoje a gente está próximo A 100% Está muito próximo A 97%, 98% Porque tem a reposição no dia Só nisso A gente já conseguiu Levar os medicamentos Necessários Para todos Guarulhos Agora A gente conseguiu entregar Três Duas estavam lá Esqueleto Parado Praticamente Uma construção Sem funcionar nada A gente conseguiu Finalizar e já entregamos Uma outra UPA Que a UPA Está bom Foi a última Que a UPA Com essas duas 17 primeiras Agora Em 2020 No começo Da pandemia A gente conseguiu Entregar a UPA Que era um PA Que tinha algumas aulas Caindo literalmente Teto rachando Conseguimos resgatar O dinheiro Do governo central Fizemos a licitação Fizemos a aula E já entregamos Uma UPA Nível 3 Que é praticamente Minus pital Então a gente Dava bastante Reformamos todo O HMO Principalmente a aula De TI Que é o nosso hospital Principal hospital Hospital municipal De urgência Agora o que a gente O que o aerolíquio Pode esperar É que a gente Vai trabalhar Para contratar O mais a mais Muitos médicos Que são Faltantes Na nossa rede Faltantes Na nossa rede Melhoras de UPS Já temos aí Uma garantia Temos aí Uma garantia Do governo Um mês Um mês Está chegando 20, 23, 34 médicos Para a gente conseguir Destacar para as nossas Estradas de saúde São médicos São médicos Mas mesmo assim A gente tem aí Fazer uma ação Boa de médicos De profissionais Da saúde Para conseguir Melhor Para atender O Guarulhense E rapidamente Falando Nós temos A transmissão De construir Na verdade As operações Da operações Com o governo Federal Para construir Um novo hospital Hospital da criança O HC O HC Que é o hospital Hospital da criança Hoje a gente Hoje a gente tem Hoje a gente tem Uma criança Que é um chadinho Atende bem Mas a qualidade A qualidade A estrutura É muito ruim Isso compromete Isso compromete Muitas vezes Então a gente É um baita Um baita Hospital da criança Isso aí já está garantindo Que vai ter um recurso E estamos batalhando Com o governo federal Para finalizar Os dois andares Que faltam Faltam Como o PT não Mais de 12 anos Atrás Esse hospital Não finalizaram Esses dois hospitais Quando a gente Não tinha Para continuar Para fazer Esses dois andares Que ficaram Parados A gente está com O governo federal Para trazer Para trazer Caso não consiga A gente está Tercando Nosso orçamento Para finalizar Esses dois andares Hospital Pimentas E finalizamos O hospital da mulher O hospital de referência Da mulher O governo do estado Começou Está lá O manifesto parado 15, 16 milhões Cabe Isso no hospital E aí a gente consegue Entregar também O hospital de referência Da mulher Basicamente Isso é o que a gente Vai seguir Nosso orçamento Para entregar Para a gente Encerrar Todo mundo sabe Que a arrecadação Vai cair Para o ano que vem Você já disse Que pegou uma cidade Completamente endividada Como é que vai ser Ou desafio Caso você seja Releito Bom, nós estamos Com o nosso time Da fazenda Fazendo conta Só que conta E um grande problema Que nós temos aqui É o precatório Com o Barulhos É uma da cidade No Brasil Que mais devem Precatório A gente é possível Pagar muito Precatório Quase 800 milhões Só em precatório Precatório Para quem não sabe É precatório Para quem não sabe É deixar 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 E aí Você Agora Uma lei Que foi Uma lei Federal Foi aprovada Em 2017 Todos os municípios Que tem precatório E são pagados Até 2024 Tudo Então isso Onerou muito O nosso voto A gente sabe Uma receita Menor Pelo que a A gente vai ter Que se adequar Também E diminuir Um pouco Os gastos Da vaca Com responsabilidade Sem precarização Prefeito Para a gente encerrar Você recebeu Ligações Dos outros candidatos Que perderam a eleição Olha Eu vim para quase todos Parabenizando Parabenizando Independente Do candidato Parabenizei Pela coragem Se colocar no processo Eleitoral Não é fácil Mas mais o momento De ir Parabenizei Muito pela votação De guerra A gente sabe Quanto é difícil Estrutar uma missão E ser enfrentado Então eu liguei Para eles E parabenizei Tá certo Obrigada Gute Boa sorte Eu que agradeço Obrigado Esse foi o prefeito Gute de Guarulhos Candidato à reeleição No segundo turno Ele discuta Com o PT Com o ex-prefeito Também Eloy Peta A gente fica por aqui É com você aí Nos estúdios Manudim Música e informação Na palma da sua mão A guardiã da notícia Música e informação A guardiã da notícia Na palma da sua mão Música e informação 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 Música e informação